Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Muito bom dia, boa terça-feira, tá chegando o dia de decisão, tá chegando o dia de Flamengo e Atlético, o jogo no Maracanã, um estádio que a gente sabe que está na história do Furacão, então vai ser um reencontro muito legal, onde o torcedor do Flamengo já ficou calado lá em 2019, né, depois de Bruno Guilherme converter a cobrança de pênaltis, e também em 2018, sabe? Muito bom lembrar que o Fluminense é eliminado da Copa Sul-Americana naquela semifinal, também no Maracanã, então o estádio Mário Filho vai abraçar novamente o Furacão e se Deus quiser a gente sai de lá novamente como uma classificação, mas vai ser muito complicado, vai ser muito complicado, a gente sabe que o Flamengo é independente de desfalques, independente de qualquer contexto de pressão, a gente sabe que é um dos times mais fortes que a gente tem no futebol brasileiro, mas eu acho que o Atlético já sai na frente por um fator e eu vou explicar para vocês que fator é esse, beleza? Mas antes eu vou fazer um momento beijinho aqui, primeiro de tudo, meu Instagram, arroba Thiago Marquezine 3, show de bola? Segundo de tudo, grupo de membros, é, pô, você pode virar membro por apenas 5 reais e ter acesso a grupo no WhatsApp, ter acesso a produtos exclusivos, ter acesso a sorteio, 5 reais, rapazes, 5 reais. E além de tudo, as informações que a gente recebe as informações de embaixadores, vocês recebem em primeira mão, beleza? Então é só me dar um toque que tu vira membro, que tu acessa lá o grupo e que você faz parte dessa família 3 pontos. Tem muito membro virando amigo já, de tão bom que é o grupo, energia muito boa, resenha muito boa. Então convido vocês, beleza? E além de tudo, nossos patrocinadores aqui na descrição do vídeo, você tem a evolução pisos, você tem o Cleverson de Almeida, um grande estrategista digital, você tem, pô, Cacau Doces, Hora do Consórcio. Então, é, convido a todos a participarem e também seguirem as redes sociais aqui dos nossos patrocinadores, beleza? Mas vamos lá, porque a gente vai falar o motivo do Atlético estar um pouquinho à frente da equipe do Flamengo. Pô, até difícil a gente pensar nisso, né? Eu juro pra vocês que no jogo de ida eu não tinha muita esperança do Atlético ficar na frente do placar em nenhum momento, e o Atlético ficou. Só não sai com uma vitória ali da Arena da Baixada, porque eu faço um comércio com aquela besteira lá. Não vou crucificar o moleque, não vou queimar o moleque pra sempre, mas foi uma besteira danada, assim. Acho que o Atlético até se comportou bem quando tava na frente, se defendeu bem, aquele pênalti ali tava fora de qualquer script, ninguém que analisou o jogo de maneira mais séria e imaginava que aquilo poderia acontecer. Mas, enfim, aconteceu e eu acho que a gente precisa levar em consideração algo que é o seguinte. Você lembra como o Atlético entrou em campo, né? Santos no gol, Marcinho pela lateral direita, Abner pela lateral esquerda, dois laterais que sabem apoiar e tem uma noção defensiva ali. Aí você tem Pedro Henrique, você tem Thiago Heleno e você tem o Nico na zaga, em alguns momentos o Abner subindo pro meio campo e o Nico fazendo essa lateral esquerda e funcionando muito bem essa movimentação, sabe? Você tem Eric, você tem Cittadini ali na volância, dois volantes de transição, dois volantes que podem chegar como elemento surpresa no ataque. Você tem o Nicão e você tem Terence nas entrelinhas, explorando aquele espaço entre meio campo e defesa e sendo os dois protagonistas da equipe do Atlético. Você tem Kaiser ali incomodando na pressão, no banco de reservas você tem Jader, você tem Pedro Rocha, Façon, você tem o próprio Zé Ivaldo, sabe? Tem Kelvin, tem Pedrinho. Pedrinho não, Pedrinho já jogou pelo Vitória. Enfim, a gente sabe quem a gente pode contar. Isso é muito importante, sabe? Isso é muito, muito, muito decisivo. Porque hoje o Atlético já treinou. Hoje não, hoje não. Repito, amanhã o Atlético já vai ter feito alguns treinos, sabe? Pelo menos ontem o treino já aconteceu, hoje ainda vai acontecer. Então algumas situações que podem ser trabalhadas, algumas situações que podem ser desenvolvidas e na própria cabeça do jogador ele vai entender, putz, velho, nesse sentido aqui eu posso forçar a bola para um Abner que ele vai dar o apoio ali no lado esquerdo. E o Abner já sabe, pô, se eu der um passe aqui para dentro eu vou encontrar alterantes, sabe? E o Nico já sabe, pô, quando o Abner subir eu vou ter que cobrir aqui o espaço dele. Ou, por exemplo, no lado direito, Marcinho, pô, eu vou ficar mais para ajudar o Pedro Henrique aqui na saída de bola e não fazer com que o Pedro Henrique force muito a bola, sabe? O Nicão vai falar, putz, vou abrir mais aqui no lado direito, Marcinho vem por dentro, vou abrir aqui mais no lado direito e fazer com que o Terence centralize e deixe o Abner do outro lado. O Cittadini fala, putz, o Eric tá subindo, o Eric tá entrando na área, o Eric tá sendo elemento surpresa, eu vou dessa contenção. Em algum momento que o Cittadini subir, o Eric fica, sabe? Porra, o Kaiser saiu da área, o Terence vai entrar da área para tentar explorar aquele espaço, gerado pela indução do Kaiser de tentar tirar o zagueiro de uma posição de conforto. Sabe qual é o nome disso? O nome disso é padrão, padrão de jogo. O jogo é feito de vários padrões que a gente tenta constatar e trazer para vocês aqui mais tigadinho. Isso só acontece porque a gente sabe quem vai jogar. Quando o Atlético jogou contra o Fortaleza no 4x2, 3x1, que eu não entendi essa mudança tática nesse momento da temporada, vocês percebem que eu trouxe pouquíssimos sprints para a gente analisar na live do jogo. Por quê? Porque é mais difícil. Você não sabe como vai acontecer as movimentações, sabe? Isso que eu quero trazer. Eu acho que o Atlético se conhece muito bem ao longo da temporada e de temporadas anteriores também. O Nicão, ele sabe o que ele pode fazer, como, por exemplo, ele vai encontrar um Abner entrando em diagonal ali na área, sabe? Eu acho que isso bota o Atlético em vantagem. Até falando do próprio time do Atlético, como uma mudança tática funcionou muito bem, que foi a entrada do Nico para a subida do Abner. Eu acho que esse tipo de situação precisa ser mantida, precisa ser reforçada, porque beleza, não deu para se classificar contra o Flamengo, mas a gente sabe o mecanismo para derrotar o Bragantino, porque a gente tem dois caminhos para esse jogo do Maracanã, sabe? Ou a gente se classifica e vai para a final e serve para ser essa ponte para mais uma decisão na temporada, ou a gente luta, compete, disputa, não se classifica, pode acontecer, não seria vergonha nenhuma, não seria vexame nenhum e a partir daí esse jogo vira um grande ensinamento para o confronto contra o time paulista, sabe? Porque ainda tem um jogo muito importante na temporada, e eu não sei se vai ter outro jogo de nível de enfrentamento tão alto como essa semifinal de Copa do Brasil. A gente precisa levar isso em consideração. Cenários como esse são muito raros na temporada. Não dá para a gente ficar preparando o jogador nesse nível de atuação. E olha que o Atlético está chegando distante nas competições, sabe? Então o que eu quero trazer aqui é que dá para desfrutar de qualquer maneira desse confronto e, principalmente, mantendo uma estrutura, mantendo uma formação. Porque o Atlético tem uma boa estrutura. Não sei se é uma estrutura desenvolvida pelo Valentim, não sei se é uma estrutura desenvolvida pelo Paulo. Mas, no final das contas, acredito que o Atlético tem, sim, um bom entendimento tático da hora de subir, da hora de descer, da hora de ser dominado, da hora de dominar. Porque não tem nenhum jogo de futebol que você domine os 90 minutos. Você precisa, na hora de competir, ganhar a maioria das bolas. E o Flamengo é um time que vem perdendo muita bola. A gente precisa levar isso em consideração. O Flamengo é aquele time que perde bola e permite aceleração, sabe? Então isso é para a gente ficar na cabeça que, como o Flamengo, vem sendo frágil nessa questão de disputa. Mas, eventualmente, vai dominar, vai pressionar, vai criar chances. O Flamengo tem muitas enxerramentas para isso. E a gente precisa se comportar nesse momento que é dominado e no momento que domina também. E eu acho que o entrosamento do Atlético, o entendimento que o Atlético demonstra em campo, uma maturidade que a gente vem vendo a equipe adquirir ao longo da temporada, eu acho muito sinistro. E falando um pouquinho do Flamengo agora, falando um pouquinho do nosso adversário, é um time que vem sendo dois jogadores importantíssimos, que é o caso de Pedro e Arrascaeta, dois jogadores que a gente sabe como agregam e, nesse caso, o Renato não vai poder contar com eles. Então, é um mérito muito grande. E Bruno Henrique e Gabigol, que é uma dupla infernal, não vai estar jogando 100%. Eles não sabem nem ainda se vão estar em campo. O meio campo não está definido, a zaga não está definida. Pode entrar o Gustavo Henrique, pode entrar o Diego. São várias situações ainda que o Renato tem que decidir e o jogador de futebol ele fica ali, esperando essa decisão. Pô, qual será que vai ser meu companheiro? Será que eu vou jogar? Será que eu não vou jogar? Se eu for jogar, como é que o Bruno Henrique gosta da bola? Se eu não for jogar, putz, vou ter que ficar aqui no banco, que merda. Aí eu vou entrar no segundo tempo ou não vou entrar no segundo tempo. São vários pontos de interrogação do Flamengo, são várias dúvidas. Enquanto o Atlético, tenho certeza, eu não estou comparando os times. O Flamengo é muito melhor, tem uma estrutura melhor, tem um elenco melhor, estrutura que eu digo a estrutura do time. Mas, no final das contas, acho que a gente pode aprontar sim e acho sim que a gente entra na frente no duelo. Óbvio, o Flamengo pode equiparar esse duelo em mil maneiras, com a qualidade técnica, com a capacidade de disputa, mas acho que a gente entra na frente sim, beleza? Tamo junto a nós, rapaziada. Muito obrigado pelo apoio de sempre. Muito bom ter vocês por aqui. Uma excelente terça para todos nós.